O que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Provérbios 24, 8 Homem de intrigas Na visão do profeta Daniel, o bode representava o império da Grécia, cujo primeiro rei, Alexandre o Grande, conquistou a Pérsia. Após a sua morte, o império se dividiu em quatro. Grécia, Ásia Menor, Síria e Egito. Levantou-se um rei na Síria, de feroz catadura, Antíoco IV, o pequeno chifre, insolente e rebelde. Ele era especialista em intrigas, Daniel 8, 23 Um tipo de anticristo, astuto e engenhoso. Ele era um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele veio caladamente e tomou o reino com intrigas. Capítulo 11, versículo 21 de Daniel Devemos ter a consciência de que o inimigo de Deus não quer a edificação da igreja e usará de intrigas para impedi-la. Por isso, o apóstolo Paulo temia que houvesse entre os irmãos contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Segundo a Coríntios 12, 20 Antes, ele queria que todos pensassem a mesma coisa, tivessem o mesmo amor, fossem unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Filipenses 2, 2 Deus é amor. Que o nosso coração esteja cheio de compaixão, tolerância, capaz de compreender as dores do próximo e estejamos sempre prontos para promover a paz.